É só mais um puto dos 90 Um produto de uma cota honesta A tentar fazer algo que presta na testa Tá estampado que eu sou artista Sou que esta sociedade não se manifesta Pior quando o assunto é arte Porque o que parte? O coração é que minha geração Só pensa em festa Presta atenção Atenção Ao que julgas Ao que ouves Ao que perguntas Porque é sensato É mais simples saber o que queres saber sobre mim Sem ter que especular Só tenho uma serpenda preta E uma caneta Pesos que ninguém aguenta E um gás tenta Caminhar em passos firmes Nesta selva de pedra Seu tostão e sem nenhuma regra That's me A começar do zero Agora quero ver se Pode vir um nigga qualquer e dizer Que tudo o que consegui foi graças a ele Eu só quero Eu quero topo Quero topo Porque eu venho do fundo do poço Eu quero tudo Porque Deus disse que eu posso E há pouco tempo disciplina não era minha amiga Paciência era só uma palavra conhecida Decepcionava a cota Decepcionava as niggas Porque lá no fundo não sabia o que fazer da vida Para ser sincero eu ainda não sei Recuar é impossível logo o dedo no play Fuck the game Fuck the fame E tudo o que com isso vem Se a família tá legal Então uma nigga tá se bem Novos jares Nova fundação Novos pilares Procurares No bairro central E me encontrares Eu hei de ser o mesmo de sempre Sem um suplente Só um pouco mais persistente Inconsequente Eu sempre fui mais puro Nunca não Só errei quando não devia ocasião Fez o ladrão O frisidão tem dois da manhã Não tem comparação Motivação pra putos Para Deus apenas cidadão Pra polícia um ladrão Pra minha mãe Futuro da nação Pra logos um irmão Pra rappers mais um puto sem visão Cada oração uma certeza Cartas tão na mesa Eu jogo limpo e finto com destreza Mama disse Chega de moleza Duas vezes Minha princesa Eu esperei tempo demais E agora decidi falar Decidi contar o quanto É bom te amar Decidi contar ao mundo O quanto é bom tá contigo E ser o teu amigo Mas eu quero mais Do que isso Quero ser o teu mundo Brilho No teu olhar Quero me agabar A cada vez que te roubar um sorriso Eu vou contar pra ela O quanto ela me deixa louco Eu vou contar pra ela O quanto ela me deixa bobo Eu vou contar pra ela E aproveito e pedirei namoro Mas será que ela vai aceitar Mas será que ela vai aceitar Eu mando-lhe flores Dá uma tua mão Dá uma tua mão que eu vou dar sumir Dá uma tua mão que eu vou dar sumir Dá uma tua mão que eu vou dar sumir Não vim para ouvir o não Dá Não vim para ouvir o não Dá Porque eu nunca tento em vão Eu vou contar pra mim Eu vou contar pra ela O quanto ela me deixa louco Eu vou contar pra ela O quanto ela me deixa bobo Eu vou contar pra ela Que aproveito e pedirei namoro Como você entrou tão facinho no meu coração Sem um aviso me puse em perigo Em tua direção O papo dura todo dia O teu toque tem magia Já te amava e não sabia O papo dura todo dia O teu toque tem magia Já te amava e não sabia Como você entrou tão facinho no meu coração Sem um aviso me puse em perigo Em tua direção O papo dura todo dia O teu toque tem magia Já te amava e não sabia Já te amava e não sabia O papo dura todo dia O teu toque tem magia Já te amava e não sabia Com os olhos dispostos em ti Teu olhar sinfonia No meu peito magia Tem Um manto de encanto Nem vejo perigo Pois és tu o meu abrigo Meu lugar favorito Meu lugar favorito Estar contigo é um rito Nós os dois é um mito Essa é nossa vai Isso é um crime Se é um crime Eu acho que a sentença é Ficares do meu namorado Pra toda vida Pra toda vida Eu quero ser Teu namorado Teu namorado Porque amar é tão bom Quando é você O que é pra sentir Não é pra se ver Perco o juízo Quando me amas Abanas Nas calmas Sem pausas Mulher te entrega Me de corpo e alma Se chamas Sempre loucuras No Mazda Sentimentos misturados Bom teguilá Corpo 12 Põe mais greve Melodias Curvas na tua pele Um gajo Sempre desliza Curvas na tua pele Um gajo Sempre desliza Diz que a minha voz Toca hipnotiza Contigo é boas Vais boas Sintonia Sempre que tu vejo A gente faz magia Liga Não hesita Se te vejo Sozinha Delfina She's a late night caller Sweet lover When I tell her band over Oh yeah She a late night caller Sweet lover Diz uma noite do estágio Eu venho agora Delfina 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 As coisas mudaram por aqui Delfina Dufina Tu faz as duas já não tua sorrida Delfina I'm a made man now Ouviste dizer que sou o cara Mas não sou não Porque faltas tudo Falta só você aqui Na hora de acordar E na hora de dormir Na hora de pedir Posso aquela oração Pra que lembres que tem meu lugar aí no coração Não é só do teu body que eu Que eu sinto falta Nem das noites nem sábado No teu No teu covado Só que você pode trazer a vibe Me liguei e eu botar online Eu dei apple of my eyes Me liguei e eu botar online She's a late night caller Sweet lover When I tell her vent over Yeah She's a late night caller Sweet lover Diz onde é que tá tudo bem agora Não posso falar Delfina 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 Rob don't power Delfina Dura Llad Glnote Dura Dura Debina E a miura derrubada e mesmo um foia E eu não posso negar que me leva pra outro local Então deixa em mim só e conta só o nosso final Eu nunca te levei pra passear Mas do amor que te dou não tens dúvida Não duvida, não duvida, não duvida Eu nunca te levei pra jantar Mas se cozinho eu só posso contar contigo A refeição é bem melhor se for contigo Então vem me amar, vem me amar Quando estamos juntos eu faço de tudo o que for necessário pra te ver bem Poses ter a certeza que tua alegria é minha alegria Toma amas porque eu te amo Eu te amo, girl Passa um dia, passa um mês, passa um ano Hoje eu não tenho, mas eu posso estar Um lugar bem no meu coração Então vem me amar Vem, 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 E aí